E compreender para mim que sou chama azul, de que essa chama azul, sim, tem algum significado um pouco maior do que eu imaginava na minha vida, está mudando, sabe? Está me fazendo ter um outro olhar. Eu me apropriei mais desse poder que a minha chama de nascimento me traz, de não me sentir tão culpada por ter esse impulso, por ter essa necessidade de fazer, de confiar, sabe? De realizar. Porque isso sempre me trouxe uma certa angústia, né? Por que eu tenho que tomar frente? Porque isso está em mim e é desde pequena. Então, ter a compreensão de que isso é meu, eu vim desenvolver e aprender a equilibrar tudo isso com as outras chamas, é libertador. O segredo do dia do seu nascimento traz isso de poderoso para a gente também, não é só se conhecer, é olhar para a chama das pessoas que estão à nossa volta e compreender como as pessoas funcionam um pouquinho mais também. Desde que, de junho para cá, né? Que foi quando eu entrei nesse mundo, as pessoas que eu atendo, as pessoas que me seguem no Instagram e que me dão feedback, os meus amigos, assim, elas sentem que eu estou mais acolhedora. O feedback que elas dão para mim é que eu consigo ter sempre uma palavra amorosa, que eu consigo acolher, sem julgar, né? E que eu mostro quem eu sou. Quando eu assumi, faz um ano e pouco que eu resolvi, ah, eu vou trabalhar com as terapias holísticas também, energéticas. Era um chamado meu, né? Dividir isso. E hoje eu estou migrando só para isso também, né? Eu tinha medo de me expor, sabe? Eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo que as pessoas achassem a louca, né? Que é doutora em biologia e agora resolveu falar de espiritualidade. Mas isso é um poder meu. E eu tenho essa habilidade de falar com as pessoas e de acolher. Só que eu não reconhecia isso também. E hoje eu sinto que as pessoas me dão esse feedback, que se sentem acolhidas. Para quem está começando na espiritualidade, a contribuição do curso do Segredo do Dia do Seu Nascimento é o autoconhecimento. É a gente conseguir olhar para dentro de si mesmo, se reconhecer. Reconhecer os seus poderes, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os atributos que a gente já tem desenvolvido, os atributos que a gente precisa desenvolver. E isso traz para a gente o poder de a gente escolher como é que a gente quer continuar seguindo na vida, né? Porque, como a MS sempre fala, a cura está dentro da gente. Música Música Música